Desce, desce, talarica, com a buceta na minha pica Não me arranha nem me morde, se não há fiel discurso Desce, desce, talarica, com a buceta na minha pica Não me arranha nem me arranha nem me morde Não conhece, já ouviu falar Esse é o Calabala Pansando só coro como sempre Tota, puta putaria É piro? É piro? É piro? É piro nas meninas Desce, desce, talarica, com a buceta na minha pica Não me arranha nem me morde, se não há fiel discurso Se não conhece, já ouviu falar Esse é o Calabala Lançando só coro como sempre